Será que o Mirassol consegue repetir o mesmo desempenho da estreia? Bom, fora de casa é mais complicado, né? Mas o Leão pode vencer, sim! Betinho, aquele que abalou as estruturas do São Bernardo no último domingo. O recém-chegado ao Mirassol mostrou a que veio logo no comecinho do jogo, com 18 segundos de bola rolando. Eu não esperava que fosse assim, o gol fosse tão rápido. Mas eu acho que a equipe entrou bem ligada, né? Eu acho que o clima do vestiário ali, o aquecimento, eu acho que faz a equipe pintar daquele jeito, né? Mas eu não esperava que fosse tão rápido assim também. Bate-papo, clima descontraído, riso solto. Quando a fase é boa, é assim mesmo. Não tem nem por que levar bronca. O Leão não tem motivos para reclamar. Fez uma estreia e tanto na segunda fase da Copa Paulista. Está em primeiro lugar no Grupo 6 com 3 pontos e já desponta como forte candidato a avançar para as quartas de final. Vindo de uma goleada então, ih, motivo mesmo, só para relaxar. Que nada, o professor Evaristo Pisa não dá mole não. O treino de hoje é um conteúdo curto, eu não posso dar uma carga longa de trabalho, uma intensidade alta, até porque vamos sair agora, pegar quase 400 quilômetros de estrada. É mais para organizar um posicionamento. Antes de viajar para Campinas, a equipe encarou um treino de posicionamento, visando o jogo contra o Ituano nesta quarta-feira. A equipe que entra em campo deve ser a mesma. Afinal, como dizem, em time que está ganhando não se mexe, né? Vai mudar até pouco tempo também pela apresentação que nós tivemos no domingo. Eu tenho que dar a sequência no que foi feito. Acho que, como eu falei, é um jogo em um nível muito bom. Então, não tenho por que mexer. O goleiro Gustavo conhece bem o adversário. Ele está no Mirassol, emprestado pelo Ituano, até o final da Copa Paulista. Ajuda também, né? Conhecer as características do adversário, como em todos os jogos. Nós procuramos saber como o zagueiro domina, o atacante finaliza, tirando mais o goleiro, essas coisas. Mas ajuda bastante. Agora resta saber se o Mirassol vai chegar atropelando o Ituano também. Será que o primeiro gol vai sair antes do primeiro minuto? E dos pés do novato outra vez? Se Deus quiser, né? Eu acho que, como... Não sou eu, né? Eu acho que a equipe vai surpreender muito nesse campeonato também. E tomara que a gente possa sair de lá com a vitória. Acho que o Betinho conquistou uma coisa inédita, né? Primeiro jogo, com 18 segundos, já fazia o primeiro gol. Que coisa, né?